Uma área de extrema vulnerabilidade a qualquer veículo que tenha um para-choque liso, na cor do veículo. Essa saída do porta-maras para tirar bagagem, colocar bagagem, acaba às vezes pegando, batendo, danificando. E está aí a solução para você. Uma película totalmente transparente. Que não marca o para-choque do seu veículo. Essa fita vermelha é a fita de corte que utilizamos para não passar lâmina e não correr o risco de riscar a tinta original de fábrica. Nos preocupamos ao extremo com relação às aplicações, aos processos de garantia e ao processo final de entrega. Auto 330 acessórios, tudo para o seu carro, tudo para a sua picape, tudo para o seu Volkswagen T-Cross.